Você está procurando por um notebook para jogos pesados e que tem um bom custo-benefício? Então, dá uma olhadinha na configuração desse notebook da Lenovo, que é o IdeaPad Game 3i, que possui excelente configuração e ainda pode ficar melhor com o upgrade, ok? Hoje ele está custando R$ 4.499 à vista e o valor parcelado fica em até 12x de R$ 418,63, tá? Lembrando que o preço é para o dia 30 de R$ 4 de 2022 e o valor do frete não está incluído. O link para conseguir comprar ele está aí na descrição, ok? Então, gente, o modelo é o 82CG0002BR, ok? É um notebook recomendado para jogos e também para trabalho, ok? Em sua configuração você vai encontrar um processador Intel Core 5, modelo 10300H, que tem 4 núcleos, 8 threads e a frequente clock de até 4.50 GHz. É um processador muito eficiente, de alta performance e que não vai deixar você na mão ao trabalhar com diversas tarefas. Ele também tem a placa gráfica integrada a este processador, que é uma Intel UHD Graphics da décima geração, que pode lidar com pequenos projetos gráficos. A memória RAM é de 8 GB, com barramento DDR4, a frequente clock de até 2933 MHz, ele suporta até 32 GB no total e é recomendado você colocar mais 8 GB para os jogos mais atuais, ok? O seu SSD é um M.2, do tamanho de 2.80, com interface PCE com suporte NVMe, que tem 256 GB de espaço total de armazenamento. Nele você vai encontrar o sistema operacional Windows 10 Home. Ele conta com dois slots para SSD ou HD, tá? No caso do barramento SATA. Então, resumindo, ele tem um slot M.2 para um SSD e também tem um slot SATA 3 para HD ou SSD, do tipo caixinha de 2.5 mm. A sua placa de vídeo é uma NVIDIA GeForce GTX 1650, que tem 4 GB de memória VRAM e barramento GDDR6. É uma placa de vídeo sensacional para você conseguir ter um excelente desempenho para rodar diversos jogos, ok? Além também de servir para renderizar os seus projetos gráficos de uma forma mais rápida. A tela é de 15.6 polegadas, com resolução Full HD. O painel utiliza tecnologia IPS. O seu teclado é completo e retroiluminado na cor azul. Então é isso, tá pessoal? Os jogos que estão aparecendo aí são ilustrativos, apenas para mostrar uma base do que vocês vão conseguir rodar neste notebook. E esperamos que vocês tenham gostado. O link para comprá-lo está na descrição. E mais informações vocês podem estar perguntando ou aí abaixo nos comentários ou também lá no grupo do Telegram. O link está na descrição. Finalizamos por aqui. Forte abraço e até a próxima.